Aqui, a mulher começa a esquentar, ela ainda vai ficar fraca Estou chamando que ele ficou parado, tem que lavar ele Ele era kit gás, agora não é mais, eles tinham kit gás, agora não tem mais Está faltando só um negócio de estéril, mas em si ela está andando tudo A lataria está boa, estafamento, tudo bom Tchau